Tio Chico, primeiramente, boa noite aí. Uma vez parabéns pelo canal aí e pela coragem aí. Obrigado, filho. Tio Chico, só uma coisa que aconteceu aí. Um amigo meu comprou um Creta, né? Um carro aí. E mostrando lá painel multimídia, banco de couro, parará. E eu olhei pra ele, nossa, tá? Olhei e vi que o carro era... O pneu era aro de ferro, né? Com calota. Falei, nossa, deve ter... Até comentei com ele, deve ter ABS nas quatro rodas, né? Ele falou, não sei, rapaz. Eu abaixei ali com o Tio Chico. O carro é tambor atrás, tá? Então a pessoa compra um carro caro, né? Um painel multimídia, banco de couro, confortável. Escambau. Mas o carro é freio a tambor atrás e na frente o ABS, porque a lei tem, né? Eu tenho uma Palio 2015, que é a mesma coisa. É raro tudo de ferro, né? ABS na frente porque é obrigatório, né? E atrás o freio é tambor, né? É. Eu não sei. Se eu tivesse dinheiro pra comprar um carro, um carro bom, desse jeito, o mínimo seria ABS nos quatro, né? Exatamente. Eu já até comentei pro senhor aí já que eu comprei uma Twister, que eu paguei R$ 1.500 a mais por causa do ABS, né? Sim. Mas assim, o carro é igual o meu, né? Então a pessoa às vezes vai muito bonito, tudo, nessa perfumaria, mas não... Segurança mesmo no ABS. Nas quatro rodas não tem, né, tio Chico? Chico, boa noite aí. Tudo bom. Um beijo, Sávio. É uma das questões que muitos canais de carro, eles se queixam. E o culpado é o brasileiro, que é trouxa, né? Cromossomicamente trouxa. Que aceita, que compra, que sai correndo pra comprar. Carro com barra de torção. Eu falo barra de torção, mas pode ter outro nome, né? Que é o amortecedor traseiro com barra de torção. Posso estar falando errado, mas é mais ou menos isso. Você vai ver aquela barra lá atrás. E não tem os amortecedores independentes. Não tem. E o pior de tudo, freio a disco nas quatro. Não tem. É só na dianteira. Isso não existe mais lá nos Estados Unidos. Ah, você tá falando com os Estados Unidos. É isso mesmo, vi. Nosso mercado consumidor é gigante. Ah, mas a gente é lascado. Não importa. Não importa. Mas ainda se vende carro aqui. Caríssimo, como o Tracker. Com um preço absurdo. Quase, sei lá, 150 mil reais aquela bosta. Ou mais de 150 mil reais. É absurdo. Carro com barra de torção. O Corolla Cross para trouxas. É o Corolla para trouxas. Se você é proprietário de um Corolla Cross, você é um trouxa. Você sabe disso, pô. É só você assistir aí os reviews. Você vai saber que você é um trouxa, pô. Não se irrita comigo, não. É que todo mundo sabe que quem comprou um Corolla Cross é um trouxa. Não se chateia comigo, não, filho. Só estou falando a verdade. Aí o cara compra um Corolla Cross pagando mais caro do que um Corolla. Achando que está pagando um carrão. Na realidade, o carro é uma porcaria. Barra de torção atrás. Um monte de BO. O carro é menor do que o próprio Corolla. Então, a gente está pagando por carro caro e sem os itens de segurança que lá fora é exigência. Ninguém compra. Se você for nos Estados Unidos e o cara for comprar um carro, e o americano sabe, ele exige, pô. Vocês podem até achar o americano trouxa. Porque o americano é trouxa porque ele não sabe de muitas coisas. Ele acha que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? Como é que tem outra coisa aí? Ah, e ele acha que o leite achocolatado vem da vaca marrom, né? É isso. Os caras são meio trouxas. Mas na hora de comprar carro, os caras não são trouxas, não, pô. Então, eles olham. Olha, eles não compram um carro com freio a tambor na roda traseira. É só freio a disco nas quatro. Suspensão independente. Isso é culpa do brasileiro. A gente aceita. A gente aceita. Não tem conversa. Então, é isso mesmo, sabe? A gente aceita. Enquanto a gente aceitar e fazer o tome meu dinheiro, por favor. Não me dê aí. Lançou o carro. Ah, tome meu dinheiro, por favor. Aí a gente vai se lascar, cara. Enquanto a gente não tiver com vocês e falar. Não vou comprar essa porcaria. Não vou comprar. Ah, mas eu estou com um carro velho. Não vou comprar. Ah, mas eu tenho um grana pra caramba. Não vou comprar. Não vou comprar. Não vou comprar. Eu vou ficar com meu carro dez anos, vinte anos, mas não vou comprar. Pronto. Quero ver a indústria. Todo mundo tiver essa consciência. A indústria vai ter que mudar. Aí não. Aqui no Brasil as coisas só funcionam quando o Estado vem e fala assim. Tem que botar airbag nos dois. Tem que botar cortina de airbag. Tem que botar cinto de segurança. Se não fizer isso, não vai ter nada aqui. Não vai ter nada. O carro vai ser feito de papel. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.